Fala rapaziada, Malibu na Itália, ó A marca aqui, ó É tigre, meu irmão Qual o nome desse tigre aí? Tribe Jiu-Jitsu Tribe Jiu-Jitsu Mas tem aquele lutador Depois lá vamos filmar o Aquele lutador lá, o japonês O Tribe Vem aqui que eu vou procurar aí pra rapaziada Como é que é o nome desse aqui, André? Yuri Yuri? Casca Grossa, ó Faixa preta Aula das sete da manhã Aí, outro casca é o Viking 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 Qual o nome do Viking? Como ele chama? Marco Marco, Casca Grossa também Aquele aí, aquele é Viking Ele é viking Aquele, qual o nome dele? Como ele chama? Guglielmo Guglielmo Só fera, só fera Esse aqui é o melhor professor de criança da Itália E Piccolo Piccolo Casca Grossa também Esse aqui é um dos donos da academia Gente filha, educado, inteligente E tem dois Stafoshire Que nem uma língua Uhul Vamos conhecer a academia lá dentro Não fecha não, rapaz Não desliga não Vamos entrar Esse aqui é o cachorro do André Esse aqui é o meu cachorro do André Hélio Gracie Nosso mestre Em todos os lugares Em todos os lugares Em todas as academias Esse segue a tradição Grace Que nem nós E aqui, ó E aqui Aqui Quem é esse aqui? É o Leônidas? Leônidas Uns maiores guerreiros aí da Da Roma Antiga, não é isso? Isso Olha lá que bem Aqui tá um Pai de Roma Leônidas Né? E ali Nós vamos ver ali, ó Deixa eu te pegar aqui pra te dar Tribo Jiu-Jitsu Roma Roma Norte Dá um zoom Levanta mais Certo, rapaziada Aí Essa academia que eu tô fazendo Aqui na Itália Um Umas aulas Que o pessoal não me conhece bem aqui ainda Aí eu venho aqui Sábado eu vou dar um seminário aqui E depois eu vou dar um outro em Milano O pessoal me recebeu muito bem Tô me sentindo como se eu estivesse na minha academia Já vesti até a camisa E esse cara aqui, ó Esse cara aqui É o responsável Pô, pra uma volta aqui Que eu já tinha vindo aqui na Itália Quando eu era mais jovem Que é o André Vixou a camisa aqui também, ó Meu amigo Que eu não vi há 10 anos Hein? Crente Maribu É, pô Maribu, Cresciujito Essa camisa que mais Todo mundo Todo mundo Gostou mais dessa aqui Não sei quantas eu trouxe Mas é isso, rapaziada Isso aqui é um pedacinho da viagem Meu terceiro dia aqui na Itália Comidas maravilhosas Pessoal muito bacana E é isso Estamos aqui Aquela ali que a gente vai comprar Eu vou levar aquela Aquela roda ali Que vocês estão vendo ali, ó Pra cima Aí, ó Aí, ó Isso aí é pra botar na lombar Na academia Vou levar isso pra nós Pra tirar aqueles entorces Que a gente fica Nas costas E, rapaziada É isso Vamos lá pra fora de novo Pra você dar Que dia maravilhoso Pra fazer O primeiro dia que eu tô sem casaco aqui Aí Aí Isso é vocês aí no Brasil Espirata Espirata do Caribe Aí Como é que é Que a rapaziada usa tudo Usa tudo Scooter, né, cara? Aí, mais um bujujitsu Estamos em todas Aí Hélio Grace Aí As camisetas, né? Aí Estamos na área Olha que dia bonito aqui, rapaziada Olha aí Olha lá Aí, cara Só faltam os carneirinhos, né? Aí que beleza Uhul Valeu, rapaziada Estamos aí Abraço